Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Mayara e hoje eu vou contar para vocês uma história muito divertida. Olha só, um dia na fazenda e olha, eu tenho todos esses bichinhos para a gente colocando na nossa historinha. Então, tem a vaca, o sol, o seu lobato, tem as nuvens, o arco-íris. Vamos começar? Eu já contei essa historinha para vocês e vocês adoraram. Oi, vamos lá. É de manhã na fazenda fofinha e o sol, cadê o sol? Vamos pegar o sol. O sol já nasceu e está brilhando. O fazendeiro chamado seu lobato veio ordenhar as vaquinhas no pasto. Então, eu coloquei o sol lobato e vou colocar uma, duas vaquinhas. Um pouco mais tarde, muitas nuvens cobriram o céu. Muitas nuvens. Vamos colocar as nuvens. Parece que essas nuvens estão escuras. Vai chover. E os porquinhos rolam na lama, igual a Peppa Pig. Eles adoram a lama. A lama é geladinha. Olha os porquinhos. Um, dois. O cãozinho do fazendeiro corre atrás de um gatinho, longe das galinhas. Então, nós temos uma galinha, duas galinha, duas galinhas e um galo carijó. Olha só. E o cachorro querendo pegar o gatinho. Au, 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 corre, gatinho, corre. E o gatinho faz? Miau. Corre, gatinho. É meio-dia, a hora do almoço. E está chovendo na fazendinha. Olha a chuva. Os carneirinhos ficam apertadinhos embaixo da árvore. Olha só os carneirinhos, porque está chovendo e eles estão com medo da chuva. Então, eles vão embaixo da árvore. Olha só. Da macieira, que tem maçãs. O fazendeiro e está trabalhando com o trator lá atrás. Trator, 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 trator. Olha o trator mexendo na terra, pessoal. Está arrumando a terra para plantar, igual a Tia Rosana ensinou. No início da tarde, um lindo arco-íris aparece no céu. Olha lá o arco-íris. E forma um céu muito bonito e branquinho na fazenda fofinha. Os patinhos e os gansos saem a nadar. Um patinho, dois patinhos, um ganso, dois gansos. E até o senhor cavalo vai trotar. Olha lá o cavalo. Saiu um pouquinho, porque estava chovendo. Anoiteceu na fazenda fofinha. E a lua, a noite é a lua. De dia é o sol. Está na hora de dormir. Vou colocar a casinha. E o bode. Olha só, o bode foi dormir também embaixo da árvore. E apareceu as estrelas, porque a noite tem estrelas. Tchau, esse daqui. Tchau, crianças. Já na fazenda fofinha, todo mundo vai dormir. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.